Em uma matéria estampava que clipe de Michael Jackson no país teve polêmicas com a justiça, políticos e tráfico. Michael Jackson veio ao Brasil para gravar o clipe da música desde o blá 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 blá, há 25 anos, em 9 de fevereiro de 1996. Na ocasião, o rei do pop participou de filmagem na favela do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro e no Pelourinho em Salvador, na Bahia. Sua passagem, acompanhada por sua equipe e pelo diretor Spike Lee, foi envolvida em diversas polêmicas, desde a emissão de vistos, passando por críticas de diversos políticos e até negociações com o tráfico de drogas. Segundo o diretor Spike Lee, o clipe do blá 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 blá, o trataria de pessoas humilhadas em todo o mundo. A maior parte do clipe se passaria numa prisão anônima. A ideia de gravar no Brasil foi dele. Estava no script que escrevi e o Michael gostou, disse ele. A ligação de Lee com o Brasil vinha 5 anos antes, em 1991, quando conheceu o percussionista do grupo Holodun, que estava excursionando pelos Estados Unidos com Paul Simon. O diretor cogitou inserir o Holodun em seu filme. No entanto, a ideia não foi à frente e resolvemos colocá-lo no clipe. As gravações seriam feitas em poucos dias, na segunda semana de fevereiro de 1996. Algumas semanas antes do início das gravações, ainda não estava decidido se as gravações seriam feitas na Rocinha ou na favela Dona Marta. Mas essa era a menor das preocupações da equipe de Michael Jackson. Ronaldo Cesar Coelho, então secretário estadual da indústria, comércio e turismo do Rio de Janeiro, era um dos principais opositores à vinda do Cantor ao Brasil. E chegou a pedir que o Ministério das Relações Exteriores não concedesse visto de trabalho para o Cantor e sua equipe. Pode isso, Arnaldo? Vera Machada, secretária da imprensa do Itamaraty, afirmou ao Globo, não está em cogitação negar qualquer pedido de visto ao Cantor. Se ele vier ao Brasil, não terá sua entrada negada. Não se pode tentar esconder uma realidade que existe no país. No dia 31 de janeiro, o Itamaraty enviou um ofício ao consulado brasileiro em Nova York, liberando a emissão de vistos para o diretor Spike Lee e outros 10 técnicos. Pouco depois, no dia 2 de fevereiro, houve instrução para que a emissão dos vistos fosse suspensa até que o Itamaraty esclarecesse o caso da ida da equipe ao Brasil. Os vistos só foram confirmados posteriormente. Coelho disse, é meu dever proteger o Rio de Janeiro contra essa lesão irreparável. Esse tipo de trabalho não é do interesse da cidade, que no próximo ano é forte e candidata a sediar as Olimpíadas de 2004. Para fazermos turismo na Disneylandia, o governo americano nos obriga a preencher formulários humilhantes. Não vejo por que devemos facilitar filmagens que não vão contribuir em nada para o esforço que fazemos para reerguer a imagem do Rio de Janeiro. Mas você sabia que a entrada do Rei do Pop no Brasil causou todo esse transtorno? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.